Fazer o cara entrar lá dentro, na piscina Ele vai entrar, ele vai entrar por cima dele Ele não quer sair Léo! O que foi isso? Léo! Vai daí! Vai lá, pai! Vai lá, pai! Já tá todo arranhado nas costas. Olha lá, pai! Não me preocupe, eu sou presidente. Vai engasgar até sair, hein! Meu Deus do céu Vai sair pra cá Até sair Sai daí Sai daí Sai daí Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL